No meio do confronto, uma cena impressionante. O motorista do carro perde a paciência e atropela dois manifestantes que tentavam impedir o trânsito na Avenida Paulista. O motorista consegue fugir. Os dois estudantes ficaram feridos levemente. Este foi apenas um dos momentos de tensão vividos na noite desta terça-feira na região central de São Paulo, com as manifestações de integrantes do movimento Passe Livre. Desde quinta-feira passada, eles protestam contra o aumento das tarifas de ônibus e metrô. No fim da tarde, eles se reuniram na Avenida Paulista, onde organizaram uma passeata rumo ao centro da cidade. A polícia entrou em ação e tentou liberar a via. Munidos de cartazes, bandeiras e latinhas de tinta e spray, eles foram pichando prédios e ônibus por onde passaram. No centro da cidade, houve o primeiro confronto. A polícia lançou bombas de gás lacrimogêneo e houve correria. Nós estamos aqui na rua direita, próxima à rua São Bento. A gente pode ouvir barulhos de bombas, polícia chegando, pessoal correndo. Aqui ao nosso lado, alguns manifestantes colocaram fogo em sacos de lixo. O carro de uma emissora de TV foi depredado e pichado. Ninguém ficou ferido. Aqui na rua Galvão Bueno, próximo ao metrô Liberdade, os manifestantes não pouparam nem a agência bancária. Quebraram os vidros, picharam o muro. Está tudo destruído por aqui. Depois da bagunça no centro da cidade, os manifestantes voltaram para a Avenida Paulista. Interditaram a via com barricadas em chamas e houve novo confronto com a polícia. Várias cabines da PM foram depredadas. Nessas, os manifestantes atiaram fogo. Essa agência de banco teve os vidros das portas quebrados. Segundo este coronel, três policiais militares ficaram feridos nos confrontos. Ele próprio foi atingido na perna. Então tem policiais que sofreram cortes na cabeça, no rosto. E nós estamos tentando ao máximo evitar esse tipo de depredação, de dano ao patrimônio público e privado. Pelo menos 20 manifestantes foram presos. E 400 policiais mobilizados para conter o protesto que pode acontecer novamente na quinta-feira. Segundo promessa dos organizadores do movimento. Acho que está certo. Acho que tem que fazer isso mesmo. Eu sou totalmente a favor. A gente acabou de sair de prova, a gente quer ir para casa descansar, trabalhar o dia inteiro. E é isso que a gente encontra quando está saindo. Não é desse jeito. Não é desse jeito. O povo acortou! O povo acortou!